O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou nesta quinta-feira que as Nações Unidas vão investigar os danos causados em instalações civis durante a ofensiva do governo da Síria com o apoio da Rússia contra a província de Idlib. Entre as instalações atingidas por bombardeios estão escolas e centros de saúde apoiadas pelas Nações Unidas na região. Em setembro do ano passado, a Rússia e a Turquia alcançaram um pacto que conseguiu deter a ofensiva que o governo sírio planejava contra Idlib, o último reduto da oposição na Síria, e estabeleceu uma área desmilitarizada em torno da província onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas. No entanto, nas últimas semanas, as operações militares e a violência aumentaram de maneira considerável, especialmente contra alvos civis. O governo dos Estados Unidos expressou apoio à decisão do secretário-geral da ONU de investigar os danos sofridos por instalações civis. Segundo James Jeffrey, enviado especial americano para a Síria e para a coalizão global contra o grupo terrorista Estado Islâmico, a intenção é acabar com a violência contra os civis em Idlib, como disse o presidente Donald Trump em Osaka no encontro do G20. Para Jeffrey, mesmo se houver terroristas escondidos em Idlib, isso não é desculpa para bombardear 3 milhões de pessoas que já foram deslocadas de maneira interna. Rússia e Estados Unidos discordam sobre o ocorrido em Idlib. O gabinete do presidente russo Vladimir Putin assegura que está apoiando o presidente sírio Bashar al-Assad na luta antiterrorista, enquanto o governo de Trump diz que esses ataques se dirigem contra estruturas civis e estão provocando mais refugiados.